Bora, 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 bora. antes que você. O que que você acha, mano? Bora explorar todo esse mapa aqui, pra depois a gente fazer o cabaré, mano. Ia ser melhor, porque daí, tipo assim, a gente vai encontrar muito mais recursos, né, velho. Porque tu toda parte norte e lá pra cima a gente tem que explorar. A gente só tá na cratera do meteoro e a gente não foi mais pra frente, né. É, mas não fomos mais pra frente, deixa eu pegar bússola aqui, velho. A gente vai ter que ir pro norte, o norte vai ficar aqui, ó. Segue eu. Mano do céu, o que é aquele negócio branco lá nas árvores? Vocês estão enxergando lá? O que é na frente, é lá? Negócio branco. Lá na frente, mano. Tá neve, pô. Não, filho. Isso não vai... Eu não consegui chegar. Depois você olha o meu ouvido, Fabinho. Você vai ver o que eu tava falando. Negócio branco, velho. É, tipo, lá no meio das montanhas, lá, pô. Leitininho? É, ó a propaganda graça, aí, pô. Que negócio branco? Isso é neve, caramba. Pô, lembrando que... Ih, tá os trouxas. Olha os trouxas lá embaixo. Tá falando da neve, não, faz? Não, não, é uns negócios no meio da neve, pô. Peraí que tem carne estragada aqui pra jogar fora, velho. Ai, que pena, mano. Tem carne, faz. Comestível, comestível. Ó, tem o boleiro de carne comestível, pô. Você quer fazer... Eu já tô com meia estômago já. Pô, se você me dá cover, que eu vou destiningue, velho. Muito bem, bora, bora. Ó, quer comer agora ou comer depois? Você que sabe, quer comer agora? Eu tô com meia barriguita de fome. Eu também, tô com meia. Quer dar uma comida? Bora, bora, vamos comer, vamos comer aqui. Porque a gente vai com estamina cheia. Vai, você vai fazer o foguinho pra nós? Aham. É, vão assar um... Vão assar o quê? Deixa eu ver. Vão assar... Vão assar esses lagartos, mano. Porque esses lagartos estão quase estragando. Eu só tenho um carninho pequeno, velho. Essas duas pequenas aí, ó. Passarinho com o cacique e o estilinho. Passarinho com o cacique e o estilinho. Ó, mas eu matei matando dois coelhos no último vídeo, né? Rapaz do céu. Não, três? Três? Uma pedra, velho. O cara que mata... Três coelhos com a cajadada. Olha só. Ó, falando em coelho, olha o que aparece ali, Fabinho, ó. Oiê. Ah, não, errei. Ah, acertou, fi. Ah, matei. Achei que tinha errado. Sou muito bom, galera. Sou muito bom. Caraca, o Fabinho botou mais duas carnes, mano. Come o lagartão primeiro. Aí. Eu comei qual? Eu nem vi. Aí. Come o passarinho agora. Aí, eu vou beber água do meu outro, cara. Ô, Fuxa, onde tem que deparar minhas pedras, cara? Aqui, achei uma. Aqui, achei outra. Ó, eu recuperei minhas pedras. Eu preciso de muita pedra, Fuxa. Verdade. Senão, não tem como caçar, pô. Vou pegar aqui, que eu preciso disso aqui. Isso aqui não precisa. Bora, Fabinho. Bora. O que tem aqui, pô? Mais pedra. Cara, o que eu mais acho é pedra, velho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Você vai com o mapa, eu vou com o esteringue pra te dar cover, pô. Aham. Ó, nós vamos ter que atravessar o bagulho aqui. Olha lá. Cratera de novo. Cadê, cadê? Mas, Xixi, eu não tava aqui no último episódio? Lembra, lembra, é, lembra o episódio passado, lá no que a gente saiu, pô. Lá embaixo, né? É. Nós estamos aqui pro norte, mano. Pro norte, vai, então, seria pra cá. Se a gente continuasse descendo a caverna, eu acho que a gente ia ter chegado dentro da caverna, no, do cratero. É, pô. Mas a gente não vai ter graça, geral, agora, sem explorar tudo o mapa. Não, pô. Não tem que explorar tudo. Ih, rapaz, senão tem que chegar a 100 episódios, senão não vai ter graça. Para o norte, jovem, para o norte. Pera aí, fó, acho que eu tô ficando com dor no joelho, pô. Aí. Vai pulando, que daí é mais ligeiro. Ô, que bagulho que eu tô lá na frente, Fabinho? Pato. Não, será que não é a cabine do avião lá, não? Não. Eu tô enxergando coisa, pô, o negócio é meio brilhante. É a cabine, velho. É um pato. Não, filho, pera aí. Não, o que eu tô fazendo? Pera aí. Poxa, isso é um pato. Não, filhão, lá, olha, sim, é a nossa casa lá, tá vendo? Os negócios embaixo das árvores, meio, meio brilhante. Não é nada, você tá doido, velho. Bora ver o que que é, Fabinho, vai aqui. Vai aqui, né. Eu acho que você tá doido. Ou é rochas, ou eu tô enxergando coisas. Pô, velho, na moral, lá em cima daquela montanha tem um negócio top, velho. Qual montanha, mano? Olha lá, ó, de gelo. Nossa, velho, nem me fale, mano. Sem spoilers, sabe? Não, aqui a gente já tava fora. Ó, no mapa, Fabinho, esse lado aqui não foi explorado, ó. Mas é que a gente pegou o mapa depois, não era? Ó, o lado W, que é esse aqui, pra cá a gente não foi explorado, Fabinho. Vamos explorar pra cá? Ah, a gente tem save lá, como é que não explorou? Olha lá. Pô, mas é pra baixo, Fabinho, não pra cima. Ó, com certeza, velho. É? Aí, a Foch. Tá. Pro norte, pro norte, pra cá. Aqui, Fabinho, ó. Foch, 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 foch. Tem uma caverna por aqui, ali no mapa. Ah, que das risquinhas sentadas de caverna? Acho que é. Não, mas aqui a gente já esperou, pô. Aqui já tá marcado o mapa. Mas tem que ir pro norte, ó. Mas tem que ir pro aquele lado lá que não foi ainda. Então vamos. Eu acho que esses buraquinhos é coisa de caverna. Como é que tá achando, mano? Não tem lógica, velho. Tipo uma setinha pra baixo e... O Rick cansa muito de gelo, velho. Ô, e você percebeu que perto das praias é onde mais encontra pedrinha de xeringue? Aqui, pô. É mais fácil deixar. Aqui lá na cima da arena. Pô, vai tá difícil aqui, Foch, de recuperar esse tamino. Ó, pro norte. Ó, Fabinho. Ô, aqui marcou uma nova caverna. Foch, deixa eu só descansar um pouco. Vem aqui na água. Peguei uns peixinhos aqui, se tiver. Um peixinho, ó. Cadê o Fabinho? Tô caçando pedra, Foch. Cadê você? Aqui, pô. Aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é tu. Oiê. Oiê. Oi, Flo. Vambora, vambora. Ó, Fabinho. Mostrou uma nova caverna, mano. Aqui do meu lado, no mapa. Nova. Com entrada. Pega o mapa pra você ver. Bem no meu ladinho, nosso pontinho vermelho. Aham. Ô, velho. O meu extreminho tá demorando muito pra recuperar. Você não tem noção. Normal, normal. Aqui, ó. Ó os pau aqui caíram. Javali, javali, javali. Onde? Não, não, não. Aqui, 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 aqui. Vou tentar matar uma pedra. Não, não, mano. Cuidado. Cadê, cadê? Onde é que tá você? Aqui, pô? Pô, nós vamos precisar de javali, velho. Quem? Eu vou matar ela na coisa. Então vem, pô. Não, não, não. Sim, eu não tô esperando que você vim. Que bonito, velho. Na flecha. Ó, você viu que já notou que a gente descobriu o javali? Vamos matar ela na katana? Caraca, mano. Ou na flecha? Na flecha, eu não perdi muita flecha, velho. Não, mano, eu já perdi muita flecha, mano. Eu não devia ter de... Ah! Não, só o bicho gritando. Fabinho, levanta, pô. Matei, 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 matei. Vem aqui, Fabinho. Vem aqui, pega nós dois juntos que se incroniza. Aí, ó. Ó, os bichos berrando, mano. Nossa, oito de carne que ele tem. Oxi! Ó, aqui, ó. Mata outro, mata outro, mata outro, mata outro. Caraca, atravessou a pedra, atravessou a pedra. Nossa, é facinho de matar, Fabinho. Ele atacou, velho. Tem que se cuidar, mano. Esse bicho aqui... Nossa, a pedra de javali nós vai usar. É, foi a roupa do frio, né? Caraca. Onde que tá as carnes de javali, velho? Lá no cantinho direito ali embaixo. Ingredientes para produção. Pela de javali, né? Temos duas peles. Ó, velho. A gente precisa de... Duas peles de javali... Peraí, roupa de frio. Onde que tá aparecendo? O meu não tá aparecendo nem a carne do javali, nem a pele. Pra mim tá. Pra mim não, pô. Estranho, né? Que bugou? Oxi. Estranho, pra mim tá. E, ó, tá aqui. Tá falando o que precisa, ó. Pra fazer a roupa. Dá pra fazer bolsa com pedra, bolsa de lança e roupa de frio, faz. Pô, daí sim, né? A ideia de fazer bolsa com pedra é... Tem que fazer já tempo. Pô, é a primeira vez que eu vi javali, né? Ah, que bonita a cachorrinha. Bonita, né? Aham. Top. Javali, tatá. Ó. O javali fica mais na parte norte, né? Que legal. Ó, que tem ca... Né, Fabrinho, aqui, ó. Tem mais cavernos aqui de canibal. Vou pegar a catamora, velho. Nossa, velho. Cada lugar top que a gente tá descobrindo, né? Tá valendo a pena, né? Nós correr, mano. Aham. Vou pegar pano, porque o pano é importante. Plata. Tanto de mala aqui. Vamos abrir elas? Vai, vai. Vou pegar a bola. Quer abrir isso aqui, Faixa? Abriu uma mala aqui agora. Pera, só que eu peguei traje de roupa. Vou pegar as traje de roupa. Eu quero tentar pegar uma roupa diferente, velho. Ó a roupa do fazendeiro aqui, Fabrinho. Ó a roupa do fazendeiro. Achou? Ó. Top, mano. Top. Tá igual do farming. Pera aí. Vamos abrir essa bagaça, pô. Deixa eu ver se eu peguei alguma roupa. Aí. Ó o Renan aqui. O que você tá fazendo aí, rapaz? Deixa ele lá, pô. Bora, vambora. Vamos explorar. Pô, tu viu que aqui as árvores são diferentes, mano? Aham. É mais vivo. Vamos abrir o mapa. Por que esse KP vermelho? Eu acho. Tá, vamos redescobrir. Vamos redescobrir. Nós estamos subindo lá em cima. Eu tinha visto uma coisa, mas acho que foi... Ó, Fabrinho, eu vou com a... Pera aí. Eu vou com a bussa de um mapa na mão, pra nós pegarmos o caminho certo. E aí você me dá a proteção. Eu vou de cover, eu vou de cover. Aham. Eu dou proteção, cara. Você igual a mãe agora. Vem cá, mamãe. Hum. O que é isso? Jogumelo, não. Não é sem ver nada essa bagaça. Ó, já estamos no gelo. Aqui já é gelo, mano. Ah, gente, mas ela tá sem roupa de frio, velho. Nascou, velho. Vamos aqui meio que pro lado, aqui, ó. Pô, Achar, nós estamos sem roupa de frio, pô. Acho que vai dar ruim. Sim, mas nós vamos no frio, pô. Aqui já é frio, né? Como é que pode? Um canto tem neve, outro não, velho. Bagulho zoado. Verdade, pô. Ó, verdade. Ó, Fabinho. O guaxininho, acho que nessa... Vamos achar no frio, velho. Guaxininho. Tá top, rapaziada. Cuidado lá. Tá, uma parte do mapa nós já exploramos. O que que... Caralho, isso aqui no chão, pô. Ah, pedrinha. Pô, pera, equipe, equipe o nosso chinelinho, pô. Verdade, pô. Eu não tinha lembrado. Pô, velho, eu tô perdendo estamina, velho. Tipo... Pô, não tem ingrediente pra fazer, né? Não. Não, velho. Não tem ingrediente, velho. E agora? Tô indo pro lado... Oeste? Oeste, jovem. Ah, é. Não vai passar frio, vai morrer, velho. Tô te falando. Como não, pô. Nós já saímos. É, ó. Já tá no tamanho do frio, pô. Hum, sede. Deixa eu abrir um negocinho de água, faixa. Falando nisso, onde que eu posso encher o meu odry, pô? Onde que tiver água potável. Vamos ver se é água potável isso aqui, Fabinho. Teste aí. Bebendo, ó. Tá, não. Vamos pra nadar, dá? Dá sim, dá sim. Dá. É água boa, água boa. Não, não é. Mas vou mexer ou não? Eu me engasguei, pô. Eu tô com 40%, velho. Também. Vamos pegar o mapa. Vamos pegar o mapa. Do lado norte. Aqui, aqui a tendência agora é só esfriar, Fabinho. Tá frio, né? Vamos pro lado sul agora? Podemos. É, ou você quer ir pro, 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 pro leste que tem mais parte do mapa pra... Eu queria mesmo, cara, era fazer a roupa. Né? Mano, aham. O foda é que o parto do leste é frio, tá, Fabinho? Posso ver o que dá pra fazer com a roupa pere lá? Ali? Ó, pra pra fazer a roupa de frio, precisa pere de coelho. Pera, deixa eu colocar aqui. Uma pere de coelho. Uma de... É, dois panos. É, duas cordas. Ah, eu só tenho uma corda. Ah, seis pere de Renan. Ah, eu só tenho quatro. Ó, Fabinho, eu só preciso de quatro pere de javali e uma de... Uma de passarinho. Precisa de quatro pere de javali. E daquele bico. Não precisa de mais, bro. Eles tão andando em banda agora, velho. Verdade? Ô, bora, bora, bora. Eita, caí, machuquei. Bora pro lado. Bora pra cá, Fabinho. Hoje a Gameplay vai ser explorando os lugarzinhos. Vamo, filho, vamo embora. Toda guinha. Vamo embora. Aqui o processamento é um pouquinho louco. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. E o ponto de inscrito vai rolar, pô? Vai, depende da galera também, né? Cadê? Cansadinho, cansadinho. Olha a graveta. Tá cheio meu ventalho. Sei de paletinho. Mano, eu acho que essa parte aqui nós só vamos conseguir explorar, Fabinho. Vou tirar a roupa do frio, mano. Ô, vou, vou. Eu tô sem estamina, velho. Também Dá uma descansada Come esse bagulho aqui Por que? Aqui no chão Pra se matar Ah, cocumelo não é venenado É, por isso que eu te falei antes Que eu não ia comer Esse aqui dá de comer, Fabinho Esse que tá aqui no chão Atrás de você Tá estragado? Olha o trocho Olha o trocho Que machado, velho Que bagaça é essa, velho Cara, já vamos descobrir É um pau, velho, é um stick É um stick Caraca, eles tão armados com um pau na mão agora, galera Pau na mão, velho Não, mas era um trocho mesmo, né Deixa eu ver se eu saio aqui do bebê Contestando também Essa dá, essa dá Dá, dá, vamos encher, vamos encher o outro Não, tá estragado também Eu vou encher, meu Seja o que Deus quiser Eu também vou Vou encher Água poluída Ah, velho Não, não vai tomar Não vai tomar, é o jeito Pronto Estou hidratado Caraca, velho Caraca Que deu, que deu Olha o trochano aqui Tava mijando, pô Que é isso, velho Tá nervando Olha que da hora, velho Tá nervando Legal, velho Que da hora, mano Deixa eu pegar meu mapa aqui, Fabinho É, nós estamos indo pro lado É, o lado leste agora Não sei não, pô Ó, aqui é um save, ó Lembra aquele save que fizemos aquele dia? Ah, verdade Bom, quer salvar aqui, Fabinho? Não, não, não tava junto com o Paulinho aqui, aquele dia? E, pô, aquele dia que nós começamos a pegar a katana Agora já tava pra cá Mas o que que ele marcou lá no mapa? Não, ah, de repente a gente não vê esse mesmo trajeto, né? Tá Ó, indo pra cá já tá desenhando mais coisa Não era porque a gente às vezes não tinha o mapa ainda, né, pô? A gente já faz pouco tempo Eu acho que nós retemos o mapa faz tempo, Fabinho Porque desenhou toda aquela parte do mapa, pô Tem essa também Nossa, cara, cada lugar é diferente Pra cá tem alguma coisa, será? Ó, o mapa No mapa tá desenhando Tua rocha, tipo Cara, eu tô muito curioso pra se ver, né, que tá cabindo do avião, velho Eu também, mano Pô, legal é que a gente vai achar também Ó, a desk que a gente tá campeando aqui, ó Ah, velho, eu tô sem estamina, mano Você não tem pouco energético pra me fazer aí, não? Ah, tem, eu tenho aqui Faz pra mim aí, uma mistura energética Olha, mano Obrigado Agora eu me sinto mais forte, mano Tô Pô, não era aqui que tinha uns jacarizão, pô? É aqui, velho É onde que os bichos atacam nós Não é, velho? Entendo Jacarizão Mano, já exploramos tudo esse mapa Olha, cara, não achamos a cabine ainda, né? Verdade, pô Fazendo pra cá Vamos tentar subir Coelho Ó, aqui eu não Eu tô Toma um banho pra tirar o sangue aí, pô Sangue da infecção, tá ligado, né? Bora, claro Bora, Fabinho Tem coelho, lagartinho Nossa, velho Se nós achar a cabine nessa aqui Nós vamos imitar muito, mano Não sei se nós vai achar hoje, velho Mas eu ia ficar feliz em achar Também Pra cá a gente não vê ainda, eu acho Não, pra cá não Não, porque no mapa aqui já tá amassando aqui, não, pô Esse pá a cabine vai tá pra esse lado Porque, ó A gente explorou quase tudo, cara Ó, Fabinho Tem dois lugares que ela pode editar, ó Aqui e pra esse canto Ó, ou é esse canto aqui Onde que nós estamos Que nós não foi explorado ainda Ou na neve Eu acho que é meio impossível Que tenha caído na neve Ou tem um ladinho pra baixo Onde que nós exploramos No começo do vídeo Que nós não exploramos ainda É, lá também pode ser É um desses lados, mano Porque ela mudou de lugar Porque não tava lá onde a gente sabia que ela tá Verdade Mano, eu acho que em coaxinina Só vamos achar no frio, pô Frio? Será que a cabine não tá no frio, velho? É isso que eu tô pensando Porque os caras devem ter pensado Pô, os caras nunca vão procurar no frio, tá ligado? É Tem essa também Olha que lugar bom Fazer o cabaré aqui, Fabinho Olha que da hora Nossa, que velho aqui Fica legal, né? O que que tu acha? Vamos marcar esse território aqui? Marca, vamos marcar Aqui vai ser nosso futuro cabaré, rapaziada Olha que vista linda, mano Olha que da hora O sol Nossa, Fabinho, olha o sol, mano Nossa E o Fabinho disse que gosta de frio, pô Aí, ó Vamos local Olha o sol Vê se não Vamos esquecer a música Espera, eu vou botar bem aqui em cima o marcador Marcador Tá, tá Marcador Nossa, vai que lugarzinho top aqui, ó Espera Aqui dá para fazer uma tirolesa muito louca, Foge Então, não, não No meio das árvores, tá ligado? Que cor que vamos botar aqui, mano? Botar azul? Acho que não tem nenhum azul Azul Aonde que você falou? Aqui, ó Uma tirolesa Lá pro meio Verdade Vamos pra cá, vamos pra cá Ó o Renan no frio ali Como é que ele não tá com frio, pô? Eu não sei O bicho não tem frio, não Mas pra cá deve ter mais alguma coisa, Fábio Ó, nós estamos quase no fim do mapa, pô Mas vamos ir até o final, pô É, do lado Do lado Leste, né? Vamos seguir tudo Vamos seguir tudo Ahn Tu tá aqui, tem o mapa aberto também, não? Tá, vou abrir agora Olha lá, pra você ver no que a gente tá Ponte em vermelho, né? Aham Nossa, eu espero que nós já exploramos quase tudo o mapa do The Forge, velho Sim, mano A cabina vem um pode estar aqui pra baixo, velho É aqui pra baixo, mano Eu acho que é aqui pra baixo Daqui pra baixo Na moral Aqui não tem lógica, mano Não tem... Cadê você? Bota aqui Nossa, Fábio Que lugar lindo, mano Aqui, mano Com o sol e a neve Bonito, né? Clima de outono com... Sei lá, o quê? Com o Fost Com o Fost? Tem a ver o Fost com essa bagaça, mano? Dois são gostosos Ah, tá brincando Que isso, pô? Piadinhas Bota a estamina Bota o fim desse frio aqui Vê como é que é o fim do mapa aqui, velho Pô, o mapa tá azul Nem sabia Poxa Aperta com o botão esquerda aí Esquerda? O mapa vai entrar cara, pô Aqui acaba o mapa, Fábio Bom, velho Eu ia ficar muito triste Se a gente já está se cabindo do avião de noite Cara, vamos continuar na próxima, então, Fábio? Bora, bora, bora Eu só tô olhando aqui o negócio aqui embaixo, mano Tá ficando muito gostoso esses vídeos, velho Na moral Galera Quem gostou, não esquece do like Lembrando, metinha de mil likes Pra gente continuar a nossa exploração É, tipo assim Lá nos primeiros episódios A gente foi mais pras construções A gente tá começando de construir Mas, querendo ou não A gente tem que achar essa cabine, Foch Então, né? Verdade Mas precisamos do sinalizador também, pô Sinalizador Como é que precisa? Precisa de muita coisa, velho Eu acho que aqui nós estamos mais seguros, Fábio Aqui, ó Tô com o pau na mão, velho Vamos dormir? Quero um save? Vamos criar um save, mano Não sei se vai dar de dormir já, vou Vamos criar um save Aqui, ó, Foch Fábio Embaixo de... Pera aí, mano Eu não sabia que tinha esse negócio Na verdade, eu nunca vim aqui, não Vamos criar um save Vamos continuar aqui na próxima, então, pô Aqui, ó Pera aí O que você vai fazer? Onde que você vai fazer? Aí, bora Me ajudar pra dormir Quer continuar amanhã, então? Bora, bora Quer dormir primeiro? O que quer fazer? Vamos dormir amanhã, então? O que que tu acha? Vamos dormir amanhã, então Então, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui O canal do Foch Vai estar na descrição Quem gostou já se inscreve Metinha de mil likes É Foch E reforçando Que talvez em julho A gente vai fazer um encontro de inscritos Em Toledo, no Paraná Então, se você quer participar Do primeiro encontro de inscritos Do canal Coise Gamer É, me segue no Instagram Que a gente vai postar mais informações Por lá Será que vai mais três pessoas, Foch? Acho que vai, mano Vai mais que isso, mano Mas se mais três já é lucro, pô Mas nós já vamos tomar uma coca juntos, né? É Beleza? Não, coca não, água Coca é câncer Mentira Opa, o que que eu fui falar? Desculpa Desculpa, Coca-Cola Amamos vocês Oi, fala, fala Fábio, parece a eclipse Aquela bagaça na lua Olha lá a lua pra você ver Verdade, né, velho Que lindo Eclipse lunar, mano É louco Mais bonito que eu, ó Nossa, velho Enfim, galera Obrigadão a todo mundo que assistiu até aqui Aquele abraço Fique com Deus Valeu, família Chris Gamer Foch Gamer Tamo de volta amanhã Às onze, né, Foch? É, às onze, pô É nóis, clã Valeu Fui Falou, galera Falou, joão Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau